Início Futebol e Liga Fice Porto FC Porto fecha preparação para o Aves com Marega e Corona condicionados. Fotografia, Fábio Poço, Global e Imagem Sérgio Conceição admitiu, em conferência de imprensa que a utilização dos dois jogadores no domingo é hipótese remota. O FC Porto encerrou este sábado o ciclo de preparação para a recessão de domingo ao Aves, agendada para às 18h em ponto, no Estádio do Dragão. Na última sessão de trabalho antes do jogo, Sérgio Conceição voltou a contar com três nomes no boletim clínico, Danilo que realizou tratamento pós-cirurgia, Marega e Corona. O avançado maliano e o extremo mexicano treinaram condicionados e fizeram trabalho de ginásio. Na conferência de imprensa, o treinador do UFC Porto já tinha admitido que a recuperação total de Marega e Corona para o encontro com o Aves era uma hipótese remota. Muito difícil, provavelmente não, afirmou Sérgio Conceição. Sérgio Conceição